Nunca deixe numa reabilitação a ausência de toques na região anterior. Por quê? Todas as vezes que você tiver ausência de toques na região anterior, você está dando possibilidades de que essa situação possa causar danos também a longo prazo. Por quê? Eu tendo toques de molar a molar, passando pelos incisivos centrais, laterais e caninos, com toques leves, eu estou fazendo sim uma boa distribuição de carga. Lembrando que esses toques na região de canino a canino tem que deixar passar o papel carbono de forma livre, riscando apenas o carbono, mas não aberto o mínimo o suficiente para acontecer ali uma mordida aberta. Então, sempre toques leves.